A boa notícia no Atlético é a recuperação de Pituca, que foi liberado ontem pelo Departamento Médico. Depois de um entorce no joelho, o volante já pode ser escalado para o jogo contra o Internacional no Serra Dourada no domingo. Com certeza, já fui liberado pelo Departamento Médico, já treinei ontem com os companheiros. E vou ficar à disposição, estou à disposição do Hélio, se precisar estou pronto para jogar. Um dos jogadores mais regulares e que mais atuou pelo Atlético este ano, Pituca afirma o espaço que tem ganhado com o Hélio dos Anjos. Fui titular desde quando ele chegou aqui e continuei sem titular, era titular e com a chegada dele permaneci com a titularidade, mas isso demonstrando dentro de campo. Em time que está ganhando, não se mexe. A permanência de Hélio dos Anjos para a próxima temporada está praticamente confirmada. O Atlético com certeza deve estar trabalhando para isso já, porque a gente sabe que pelo trabalho que ele vem fazendo, deve ser proposta para ele. E quanto mais rápido acertar a permanência dele, melhor para o Atlético e para quem vai ficar aqui também o ano que vem. Com 42 pontos, o panorama é positivo para o Atlético. Ano passado, o Atlético acumulou um total de 43 pontos. Este ano, o Dragão tem a possibilidade de aumentar este número, já que faltam sete rodadas para o fim do campeonato. Mas a missão contra o Inter no domingo não é tão fácil, pois o Dragão nunca conseguiu vencer o Colorado. A gente espera que a sequência de empates acabe neste domingo e a gente espera que seja uma vitória nossa. É concentrar bem, entrar bem e manter essa campanha que a gente vai fazer no segundo turno dentro de casa, não perdemos ainda. E tentar uma vitória para acabar de vez com esse risco de rebaixamento. Obrigado. 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 Obrigado.